Neste momento, nós vamos colocar em votação o inciso 7º do artigo 4º da denúncia. Praticou contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática? Peço ao seu secretário que faça a chamada nominal, devendo os vereadores responder sim ou não. Carlos Luiz de Deus. Sim. César Ramos da Costa. Sim. Cícero Justino da Silva. Sim. Fábia Cristina Febras Batista. Não. Jefferson Ricardo do Couto. Não. Luciana Batista. Sim. Natal Furlan. Sim. Paulo Sérgio Soares da Silva. Sim. Sando Valéria Vadala Miller. Sim. Wellington Luiz Cinto de Oliveira. Sim. Oito votos favoráveis à denúncia e dois contra. Totalizou aqui a votação. Em decorrência da votação nominal, fica declarada procedência da denúncia pela infração capitulada no inciso 7º e 8º do artigo 4º do decreto-lei 201, barra 67. Com o seguinte teor, artigo 4º, são infrações políticas administrativas do prefeito municipal sujeito ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7º, praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir na sua prática. Inciso 8º, omitir-se e negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. Tendo em vista a condenação, determino o alavramento do decreto legislativo, consignado a votação nominal, convocando-se imediatamente o vice-prefeito para posse. Peço, senhor secretário, que leia o termo de posse. Termo de posse do prefeito. Aos 18 dias do mês de janeiro do ano de 2020 e 2, nessa cidade de Pirassununga, na sala das sessões, doutor Fernando Costa, da Câmara Municipal, situada à rua Joaquim Procopio de Araújo, 1662, centro, em sessão legislativa extraordinária de julgamento do processo número 01-2021, Comissão Processante 01-2021, que visa apurar os fatos apresentados na denúncia protocolada na Secretaria da Câmara, sob o número 4753, de 22 de outubro de 2021, contra o doutor Milton Dimas Tadeu Urbano, prefeito municipal, por infração aos incisos 7º e 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201-1967, visando a cassação do mandato eletivo. Foi convocado o doutor José Carlos Mantovani, vice-prefeito, para tomar posse no cargo de prefeito municipal, na presença da vereadora Luciana Batista, presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, tendo sido designado para secretariar os trabalhos o vereador Cícero Justino da Silva, comparecendo o doutor José Carlos Mantovani, vice-prefeito, eleito e diplomado, para prestar compromisso e tomar posse no cargo de prefeito municipal do município de Pirassununga. Após as formalidades regimentais, fez a afirmação de bem servir ao cargo, no qual é investido neste momento, prestando em voz alta o seguinte compromisso, prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de prefeito do município de Pirassununga, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. A seguir, a presidenta da Câmara Municipal declarou legalmente empoçado o doutor José Carlos Mantovani, como prefeito do município de Pirassununga. Para constar, eu, Cícero Justino da Silva, secretário designado, mandei lavrar o presente termo que, depois de lida em sessão legislativa extraordinária de julgamento, que vai assinada pelo prefeito empoçado, pela presidenta da Câmara e pelos vereadores presentes. Pirassununga, 18 de janeiro de 2022. Excelentíssima senhora presidente dessa Casa de Leis, a qual já tive o orgulho de frequentar como edil, a todos desta casa que aqui trabalham e nos auxiliam na manufatura dos processos, ao se diz que aqui trabalharam desde muitas horas, desde a parte da manhã até agora, exaustivamente, por conta de uma coisa muito cara a nós todos, a democracia. Ou seja, a democracia na qual leis têm que ser respeitadas. E quando, infelizmente, por um possível foco errado, elas acabam se tornando nossos algozes. não me sinto alegre, não me sinto feliz, porque o momento não é de felicidade. O momento eu acho que é mais de introspecção, porque, infelizmente, a política, ainda aqui no Brasil, ela ainda fere. Ela destrói, às vezes, até amizades. Amizades de 30 anos. Porém, existe uma coisa maior que qualquer amizade. Existe uma coisa maior para nós, que é o grande criador, e ele nos ensina a criar nossas leis e respeitá-las. Então, senhores, estão aqui aqueles que criam, implementam e vigiam as leis da nossa cidade. Continuem assim. Farei parte disso agora, como fiz um dia. Mas, com certeza, junto das vossas senhorias. Com certeza, junto de vossas senhorias. Porque ninguém governa sozinho. Ninguém cria nada sozinho. Nós somos dependentes uns dos outros aqui, para que nossa cidade cresça. Não vou me alongar mais, porque sei que o cansaço já é grande. Espero que todos saiam daqui hoje realmente com a consciência do dever cumprido. E espero que amanhã, às sete horas da manhã, que eu já estarei colocando meus pés no Paço Municipal, e já aqui convoco uma reunião emergencial com todos os nossos secretários, para amanhã, às sete horas da manhã, começarmos a definir algumas coisas já em relação à cidade. Emergentes e urgentes. que sei que, apesar de tantos terem dito na minha ausência, na minha não presença, mas esqueceram uma coisa. Eu sou cidadão de Pirassununga. Eu moro aqui. Eu vivo aqui. Eu vejo Pirassununga. Então, quero que essa cidade seja realmente o melhor para todos nós. E eu convoco esta Casa de Leis. E a todos aqueles que participarem desse governo que se inicia agora, secretários, funcionários públicos, nossos queridos funcionários da Câmara, que há muito não os via, e a todos vocês da população. Abraçem-se agora. Abraçem-se. Ou seja, vamos nos juntar, vamos nos unir. Não existem mais partidos. O único partido que nós temos agora chama-se Pirassununga. Pirassununga. Esse é o nosso partido. Temos que levar essa cidade à frente. Ela merece. Uma boa noite. Obrigado. Obrigada, prefeito. Declaro encerrados os trabalhos. Não há uso da palavra.